Oi gente, nossa! Olha o jeito que eu tô aparecendo aqui, meu Deus do céu! Enfim, oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovana Martins. Olha o meu cabelo! Nem parece que é a Giovana Martins. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, estou acabada, mas eu juro que daqui a pouco eu vou criar vergonha na cara e vou me arrumar pra ir pro shopping. Porque hoje eu preciso ir no shopping com André aqui. Pra trocarmos as nossas alianças. Sim, a gente usa aliança. Pois é. Muita gente pergunta se a gente usa ou não. Mas, sim, a gente usa e hoje, inclusive, a gente vai trocar porque a gente não tá gostando muito. Sei lá, a gente enjoou um pouco. Não sei por qual motivo, mas a gente enjoou. E aí, eu enjoei da minha e ele também comentou da dele. Eu falei, vamos trocar hoje? Vamos, tá bom. E eu tô de pijama ainda. Mas tudo bem, eu vou me trocar, me arrumar, pentear esse cabelo, colocar uma maquiagem nessa cara, né gente? Que eu tô acabada, com cara de cansada de quem acabou de acordar. Foi praticamente isso. Mas, enfim, gente. Deixa o seu like, já se inscreve no canal. Ativa o sininho do que eu fiz pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Vamos ver no que vai dar. Na verdade, a gente vai no shopping pra fazer um conteúdo dele, que ele vai fazer com a fura lá. Tudo que ela relar, tocar em tal cor. Enfim, tudo que ela relar, ela vai levar pra casa. Entendeu? Eu queria que esse conteúdo fosse comigo. Eu queria, mas tudo bem. Tudo bem. Enfim, aí a gente vai fazer esse vídeo lá com a fura. E aí eu vou aproveitar pra gente trocar as alianças também. E vou gravar tudo aqui pro canal. Voltando na ativa, né gente? Porque eu já estava um pouco ativa no canal, mas aí eu brequei e depois eu voltei agora de novo pra vocês. Porque eu tava sentindo falta de gravar pro canal. Gente, teve uma época que eu fiquei anos sem falar. Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês. Porque eu não tinha tempo de gravar vídeo pro canal, gente. Por mais fácil que pareça ser, não é. Eu esqueço de gravar pro canal. Mas, enfim. Vou agora me trocar, me arrumar. Rapidão. E daqui a pouco, nesse vídeo mesmo, eu já apareço lá no shopping do nada. Blim! Já vou aparecer lá no shopping. Eu não vou filmar me maquiando e me arrumando, não, gente. É. Melhor não. Mas é isso, gente. Um beijo. E bora pro vídeo. Ó, e se inscreve no canal, viu? Deixa o seu like, porque tá saindo vídeo todos os dias. Ontem só que eu não soltei vídeo, mas eu tô tentando soltar todos os dias pra manter bem ativo aqui. Pra vocês saberem mais da minha rotina. Porque tem muita gente que me pergunta o que eu faço durante o dia, isso e aquilo. E eu pego as partes mais legais do meu dia, porque às vezes é entediante sim, estressante sim. Eu pego a parte mais legal do meu dia, gravo pra vocês e coloco aí no canal. Então pra vocês acompanhar tudo, já se inscreve aqui. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E deixa seu like, seu comentário aqui. É isso. Um beijo. Bora pro vídeo, né? Já enrolei demais. Bora pro vídeo. Beijo. Ainda bem. Deixa eu ver, ó. Era essa aqui. Agora vai ser qual? Opa, peraí, deixa eu focar. Peraí. Agora vai ser qual? Vai ser... É, mas continua sendo de prata, viu? Continua sendo de prata, sim. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Gente, vocês têm que comprar dourado. Para de graça, Felipão. Para de graça o quê? Felip. Não, gente, mas é sério. Eu tenho que comprar dourado. Você não quer... Ô, pai. Pai. Não quer casar comigo, tá? Fica tranquilo que eu tenho jeito dele casar. Já tá pagando o dote, ó. Tem que comprar dourado. É que vocês vão casar, entendeu? Ó. Gente, eu vim no intuito de pagar a minha. E ele vai pagar pra mim. Olha, que bênção. Mô, não dá pra cancelar ainda. Eu não paguei, tá? Não, não dá pra cancelar, não. Não dá pra cancelar, não. Não dá pra cancelar, não, Giovana. É que eu forcei ele um pouquinho, que o casamento vai sair logo, viu? É o mínimo que pode fazer por mim. Ô, Mandrake, não paga pra ela. Ô, Mandrake, não paga pra ela. Eu posso passar no... Ah, não voltou o meu limite. Mas eu tenho que passar no Pix mesmo. No débito. Cartão Black não vai funcionar dessa vez. Ah, droga. Olha que bênção. Pelo menos que não é barato que é a última também, né? Quanto foi a última? Foi quatrocentos e poucos. Quatrocentos e poucos. E essa foi quanto? Vamos lá. Amanhã queria vender uma de ouro, viu? Nossa, historinha engraçada que ele casou comigo. Agora tá me negando uma aliança. Eu vou ter que te pagar... Fazer o Pix? Inclusive, saiu da loja. Faz o Pix aí pra mim, irmão. Mentira. Faz o Pix aí, na moral. Juro por Deus. Claro, mano. Gente, deixa eu contar um desabafo aqui. Aproveitar que tá no seu vídeo. Ó, tipo assim. Deixa eu falar com eles aqui. Ah, beleza. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu fui lá, eu comprei um fone... Meu pai, meu pai. Pelo amor de Deus. Eu comprei um fone... Eu comprei um fone... E o relógio. A Giovana... Eu queria. Comprou igualzinha. Copiona. Ó, vou expor a beleza. Até a cor. Tá, desligou. Aqui, ó. Não desligou nada. Até a cor foi igual, tá? Então, tô de volta. Mas é isso, gente. Oi, 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 oi. Quem assistiu o vídeo até aqui comenta, eu amo a Fran. Eu também amo. Eles nem comeram O Felipe está fazendo o vídeo dele Olha, olha Minha doida Agora faz cara de triste Pai Não, Mandrake, tem uma cobra Não é minha Obrigada Obrigada Que fofoqueira Vem aqui, jogando a boiadeira Obrigada pelo carinho Um beijo, linda Tchau Tchau Gente Que legal Eu estou quente e linda Comprei coisas de maquiagem O que mais que eu precisava que eu comprei? Sei lá, quantas coisas? E agora a gente vai comprar o que? Sorvete Só que eu estou de dieta, né? Ah, eu compro para você, sem problema Existe sorvete light? Existe, açaí light, eu acho Nossa, você podia comprar um perfume para mim, né? De novo, a gente está precisando desse aqui Você quer? Você quer perfume? Com certeza, né? Sério? Compre lá Faz meu Pix, irmão Eu não te devo? Ah, não É só eu não cobrar aliança? Lógico Não quer deixar um perfume? Não quer me cobrar? Olha, gente Vou comprar para o meu irmão Felipe Não, não vou comprar não Ele nunca me deu nada Mãe Mãe Gente, porque não sabe Meu irmão também chama Felipe Oi, mãe Você também tem que comprar isso com o seu marido Ele tem um desse igualzinho Esse aqui está quanto? Não sei, deixa eu ver Eu não tomo almoço quando está Moça, está quanto esse aqui? Está aqui Olha o Harry Potter, deixa eu mostrar aqui Olha, gente Que legal Que demais O que você queria? Eu vou subir Fiz assim O que você queria? Eu queria O Harry Potter Eu queria Perfume Deixa eu ouvir o áudio da fã Já volto Gente, gente Ia logo pegar um sorvete ali A Fran está com a ganeira Ô, Fran, vem cá Fran Você é minha mãe Mas se eu não for na banha Eu vou cagar na calça Franciele Gente, a Franciele já brotou tanto nesse shopping Vocês não tem noção Sem condições, amigos Sem condições Fala um pouquinho do que ela fez aí hoje Ó Olha como o fundo vem até a gente Eita, como somos importantes Fala aí o que ela fez no shopping Vai contar ou não? Não, né? Não Enfim, gente A Fran está dando o maior trabalho Agora a gente ia pegar um sorvete E ela inventou de ir no banheiro Respila Mas não desiste de pagar o sorvete pra mim, tá bom? Não desiste Mas eu nunca nem comecei Não, você falou que ia Vamos no banheiro, Franciele Vem, Franciele Vem, vem, vem Vem Vamos no banheiro, vem Vamos no banheiro Vem Vamos voltar rápido Senão o Mandrake vai desistir de pagar o sorvete pra mim Vá, vá, vá Gente, olha a Fran Chegamos aqui em casa agora Olha a Nyx ali Daqui a pouco a gente vai tomar uma Nyx de boa E é isso Gente, deixa eu falar pra vocês, ó Aqui Você tá postando isso no vídeo? Não tem graça, Felipe Você não comprou brinquedo? É pra brincar Eu tô sujando tudo na minha mesa Tô sujando Vai, besta Quem tá sujando alguma coisa aqui? Ô, sujando Sujando Quem tá sujando? Vai, mostra a aliança aí pro pessoal Não, essa aí é a véia, né? Gente, olha a véia, vou mostrar a véia A véia Você pode falar assim dela Que ela quebrou muitos galhos, entendeu? Agora só porque comprou uma nova é desse jeito É descartável, então Entendi, então Vai, mostra aí pra gente Oi, eu quero ver sua nova Alguém vê? Cadê sua nova? Gente, esse filme é demais Mãe, você vai fazer eu não receber esse vídeo Gente, ó Essa aqui Espera aí Essa aqui é do Mandrake, eu acho Tira aqui pra mim, Fran, por favor Essa é Ah, tá as duas aqui, gente Filma aqui pra mim Só minha mão Filma aqui, Francielle Vamos Aí, Francielle, boa Gente, isso aqui Fica aí no dedo Essa aqui Aí Ô, obrigada, hein Essa aqui era antiga, tá vendo? Inclusive, tá preta Não é porque ela não é original É porque... É porque... o que que acontece? Porque quando você tá estressado Passa pra aliança Nossa, então já era pra tá com cor de carvão Olha o Felipe, gente Olha como tava Então A gente resolveu trocar Tá torta Tá torta Por que tá torta? Aí, ó Essa aqui é a minha Com uma pedrinha Tá focando aí, cara? Tá focando? Essa aqui é a minha com pedrinha Ganhei esse solitário de brinde Foca aí, Fran Foca aí, Fran Foca aí, Fran É que nem o seu, né Que você tem, né? É, igual esse, ó Parecido Mas aí eu comprei esse aqui, gente Que eu acho que é o mais bonito Foca aí, Fran Esse aqui que é o mais bonito O que que você achou? Linda E esse aqui é o do Mandrake Tá bom, coloquei Eu tenho que colar? Quem pagou? É a pergunta que não quer calar, né, meus amigos? Gente, volta aqui Volta a câmera aqui pra mim Amigos, hein, amigas Deixa eu te falar uma coisa A Giovanna, ela tem uma ideia de fazer isso aqui com solitário O anel tá aqui, ó Aí ela vira pra cá Fica assim Uma vez eu fui comprar o anel da Pandora pra ela E eu vi, ela fez isso Eu não comprei Gente, desculpa, porque tava sem limite no cartão Aí vocês viram muito bem o que ela falou Esse aqui ela ganhou de brinde Aí ela quis esse aqui Ela que pague por isso aqui Aliança eu compro Aliança eu tô comprando Gente, isso aqui não é porque eu comprei na biju não Isso aqui foi na biju Mas isso aqui foi em coisa de original mesmo, entendeu? É porque os outros vão achar que comprou, entendeu? É verdade Coloca aliança em mim Eu não coloco você primeiro, primeiras damas Primeiras damas, velho Vai, meu filho, vai, vai, tem mais o que fazer Amanhã você vai pegar manicure pra mim, tá? Assim, coloquei aliança nova Você acha que eu não vou fazer a unha? Você acha mesmo? É, né? É assim? Poxa, sei que tem que saber, velho Olha que linda que ficou, meu irmão Nossa, que dedo gordo Linda, linda Esse aqui nem tá combinando mais Trocada com isso Aí, olha, bem mais bonito Quem concorda respira Respirei O que você achou? O que você achou, Fran? Olha aqui Vamos lá, vai lá Fran, que eu vou falar você O que você achou? Você... Você tem que tirar Você prefere essa aqui? Ou essa aí? Ó, essa aqui é a minha antiga E essa aqui é a minha nova Acho que eu prefiro a antiga A antiga, Francieli Por que, Francieli? Por que, Francieli? Por que, Francieli? Porque você não é namorado Você só fica Entendeu? Francieli, o namoro tá jogando quase dois anos Namoro não Mas você tem que tirar Não, namoro não Eu que mando a minha mãe E você também pode tirar essa aliança aí Com o mesmo sanão que você tava Fran Fran Deixa eu falar só um fato aqui Rapidinho Gente, a Fran não tem osso no nariz Não, tá bom Vamos montar o assunto Qual que você prefere? Fran, olha essa aqui Olha os detalhes dela Bonitinha Você vai preferir uma dessa feia? Acabada Velha Acho que eu prefiro essa Essa é bem mais bonita Olha Que linda Não, mas você tem que tirar Se não ficou brega O de trás Tira isso daqui, Giovana Tira, faz favor Não pode tirar dançar Pode sim Não pode, não pode não Mas vocês Vocês só ficam Vocês não é casada Que fica o quê? Vocês não são namorados Eu namoro com ela Desde antes de eu nascer, minha filha Filhão Oi Pais homem Gente, olha aqui a diferença também Só pra te avisar que eu tenho 60 anos, tá? Eu tenho 85 Gente, tá bom Gente, tudo bem, tá bom Olha esse aqui, gente, ó Cadê? Espera aí Um você vai me dar, né? Que vai ser esse Foca aqui, Fran, pra mim Aí, ó, pronto, foi Ó, gente Um tava preto, outro tava Esse aqui parece ser mais grossinho também, né? Deixa eu ver no meu dedinho Não pode Não pode Dá azar Por quê? Não sei, Felipe que falou Dá azar Dá azar Você nunca mais arruma uma namorada na vida Ih, não quero mais não Ah, não quero ter mais namorada Não, não pode Não pode Não pode Não pode Não pode, cara Não pode Eu não quero ter namorado Não, isso aqui faz com que você tenha 10 namorados Credo, sai fora Tá vendo, né, Fabiana? A mãe dela, ó Vê esse vídeo, viu? Não, Fabiana Por favor, não vê não, Fabiana Se você ver esse vídeo Hoje você vai ser enforcada Credo, menina Pode falar essas coisas Não, a Fabiana não é minha Mas é isso, gente, ó Deixa eu ver como fica no cachorrinho É só mandar lavar Hã? Só mandar lavar tá novo Detergente tá... Nossa, ele meteu uma dessa pra funcionar Detergente tá lavado Ah, a mãe queria vender um negócio mó caro Não, era o gelzinho O gelzinho pra limpar a aliança 20 reais, amiga 20 reais Prata Prata você limpa com detergente, sal, vinagre, entendeu? O que mais, meu amigo? Água quente Pasta de dente Pasta de dente, boa Acabou também Mas coitada, ela queria fazer o trabalho dela lá E você lá que... Mas tudo bem, quantos anéis e anéis? De quem? Esse daqui eu comprei na Biju mesmo Esse aqui é que eu... Deixa eu... Não é de casado não, né? Não, né? Abre, Franciele Abre, Franciele Você tinha que casar com meu pai, sabe por quê? Meu pai é mais bonito do que eu mandar aqui, entendeu? Franciele, a gente não tá nas historinhas agora, viu, querida? Ah, desculpa Ó... Bom, então é isso, gente Cadê? Tem mais alguma coisa aqui? Tem a garantia, né? Garantia E o Felipe, gente, tá me cobrando a aliança, tá? Pra deixar bem claro A aliança, não O solitário Já vinha com um, você quis o outro E você fica entortando assim, você fica virando o outro O que faz? Esse aqui nem tem como virar, ó Você dá um jeito, João Não, eu não dou, não Primeira vez que você virar... Primeira vez que eu vi ele virar, eu vou cobrar Cobrar? Você está de prova? O solitário Vocês concordam com isso, gente? Eu não concordo Eu concordo Eu concordo Eu não concordo Eu não concordo É, o homem tem... Bonitinho Vira pra de novo pra mim ver Bonitinho O homem tem que pagar a Felipe A aliança eu pago O solitário foi uma escolha sua Gente, sabe o que eu comprei também? Mostra o anel Quanto que eu paguei desse anel aqui, Giovanna? Peraí, não estou focando Sei lá, não lembro Da onde que é esse anel, Giovanna? Da Vivara Obrigado, irmãos Ah, um anel em mil anos de namoro Seu mil anos de namoro Gente, vai ficar muito tempo aqui na caixinha? Quanto tempo foi necessário, né, cara? Tá, tudo bem Felipe, a gente namora há sei lá quantos anos Seis anos Nove anos Vinte anos a gente namora E você não me deu uma anel na sua vida Tá torto aqui, meu irmão Ah lá, ah lá Já tá ajeitando de novo Sai Ai, minha mão, mãe Tá, então vamos guardar a caixinha Entendeu? Bom, foi isso, gente Gostou de ter trocado aliança? Gostei, tava precisando Você tá se sentindo renovado? Tava Olha quantos anos Essa aqui não tem aquele negócio no meio Ficou tudo fixo Agora, e esse aqui relógio que também você vai me dar? Eu fiquei te fazer o pix Fiquei, mas eu queria um presentinho, cara Não? Tá bom Gente, olha a coleção de anel que a Giovana tem Daí Eu tô pedindo um perfume pra Giovana Gente, vamos ver se ele merece Deixa aqui nos comentários quem acha Que eu devo ir na loja, gravar um vlog Comprando um perfume pro Mandrake Por favor, né Qual perfume você quer? O mais caro que tiver Dentro do meu orçamento de dois reais? Tudo bem Olha que aliança antiga aí, ó Sabe o que que eu vou fazer? Hum Vou mandar lavar e vou vender na... Não, eu lixo isso Ô Felipe A aliança do Mandrake e a boiadeira tá vindo, né gente? Dá sorte, viu? Compre porque dá sorte Você vira boiadeira em um dia E o seu namorado vira Mandrake outro dia Franciele, você vai tomar multa, Franciele Por quê? Porque você tá gritando que nem doidinha Mas eu gosto de gritar, entendeu? É que eu... E você gosta de pagar conta também? Ah não, pagar conta não Paga pra cá Então pode ser... Não, pagar conta não Paga pra cá